É final de semana, 40 graus e deu praia, mas tem centenas de farmacêuticos em sala de aula. E esse é o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, de onde saem muitos mestres que viajam o Brasil inteiro para levar o poder do conhecimento com a ICTQ. Mas é na gema carioca que farmacêuticos da indústria, da farmácia comunitária e dos hospitais crescem e prosperam nas especializações de suas carreiras. Um instituto que tem a honra de ser a escolha número 1 dos farmacêuticos cariocas e fluminenses pode ser o sobrenome profissional em seu currículo. Conheça nosso programa no site, fale com nosso gestor de relacionamento no Rio e viva o poder do conhecimento!